O saci! O saci! O saci! Aqui, dentro da garrafa! Acorda, rapaz! Me solte! Aqui, dentro da garrafa! Acorda, rapaz! Me solte! O que será isso? É, dentro da garrafa, sim! Me solte! Ei! O saci me machucar, toma cuidado! O saci! Que medo é esse? Eu sou o doutor Saci Pereira e as suas ordens. E você? Eu sou, eu sou o Pedrinho em Serra Bodes de Oliveira. Neto da dona Benta do Pica-Palma Amarelo. Muito prazer em conhecê-lo. Torre nesses ossos. Por que você estava tão assustado dentro da garrafa, hein? Eu vou te contar. Por dois motivos. Primeiro, porque não estou acostumado a ficar engarrafado. E segundo... Porque esse é o lugar mais perigoso da floresta. E temos que ir dando fora enquanto é tempo. Se a noite eu pegar você aqui, era uma vez o Neto da Benta. Por que, saci? Aqui é o coração da mata. O pão de reunião dos lobisomes, das bruxas e até da mula sem cabeça. É mesmo, saci? É sim, senhor. Sem a minha ajudinha, você está perdido e não vai poder voltar pra casa. Mas se você quiser... Quiser o quê? Se quiser, né? Eu ajudo, mas com uma condição. Qual? Você me devolve a liberdade quando eu desejar. E promete nunca tirar esse meu gorrinho. Ninguém nasceu pra ser escravo, nem pra viver engarrafado. Aceita? Aceito, sim. Quero que você seja meu amigão. Assim é que eu gosto. Mas vamos tentar de dar o fora enquanto é tempo. Venha por aqui. Já estamos chegando na minha clareira, seu Pedrinho. Pois é, seu Pedrinho. A vida aqui na mata é uma gostosura. Só que a gente precisa viver sempre alerta. Porque quando menos a gente espera, aparece o perigo. E você não tem medo? Medo? Eu? Está se vendo que você não me conhece. Eu não sou forte. Mas a esperteira chegou aqui comigo e parou. Pois eu conheço uma pessoa mais esperta que você. Tem. A Emília, a boneca de narizinho. Ela é capaz de consertar relógio até debaixo d'água. Qual Emília? Qual nada? Ninguém é mais perto que um saci. É onça, seu Pedrinho. Onça? Ah, está papá Mel. Mas o urro era de onça e ela ficou com medo de mim. Agora, Dom Pedrinho, Vossa Excelência é meu convidado de honra. Enquanto o diabo esfrega o urro, eu preparo um jantar aqui da Pontinha. Vossa Excelência, esteja à vontade. Puxa, saci, você devia ensinar a Tia Anastácia. E agora vamos tratar do nosso jantarzinho. Vossa Excelência gosta de palmito? Gostar, gosto. Mas como é que você pode derrubar numa palmeira tão alta? Seu Pedrinho, seu Pedrinho, você já devia saber que pra mim não há nada impossível. Quer ver como em dois segundos eu derrubo aquela bruta palmeira? Hum... Aqui está a palmito, seu Pedrinho. O que você fez, hein? Isso pra mim foi uma canja. Foi só subir para o meu amigo Serrapal, o bizarrão que vive aqui na floresta. Ele com seus ferrões funciona melhor que uma serraria. Puxa vida, saci. Você é mesmo um bomba da floresta, hein? Já temos o palmito. Fica aí descascando ele enquanto eu vou buscar o resto. Estas graças de tatu servem de panela. Agora é só pôr água e deixar ferver. E o sol? Ah, isso é mais difícil. Mas com a mel você comerá palmito, doce e legado a mel silvestre. Puxa! Há muito tempo que não comia desse jeito. Agora que vossa excelência já encheu o papo, quais são as suas ordens? Venha se parar de pular e venha aqui me contar um pouco a vida dos sacis. Ah, a vida de saci, Pedrinho, é uma gostuzura. A gente vive fazendo reinações correndo e pulando pela floresta. Todas as noites a sacizada toda se encontra pra combinar as traquinagens. E onde é que vocês se encontram? Bem nesse lugar onde nós estamos agora. Aqui é a sede da sacizada. Você dá um jeito de eu ver a reunião de vocês, hein? Eu prometo não atrapalhar nada. Pois olha, eu vou mostrar que sou seu amigo de verdade. Você vai ser o primeiro menino a assistir a uma reunião da sacizada. Só que vamos ter que esperar até a meia-noite em ponto. E como vamos saber a hora, senão temos relógio? Ora, relógio, seu Pedrinho. Nosso relógio aqui na mata é aquela flor. Quando essa flor se abrir, será meia-noite, a hora da chegada dos sacis. て! Isso aí. Não, não. Não, não. Alguma novidade, Nastássia? Para o quê, senha? Lampei os dois por todo canto, no terreiro, no pomar, e nada. Nem se nada de Pedrinho, nem se nada de Narizinho. Você falou com o tio Barnabé? Falei. Sim, senha. O negro veio e disse que só viu Pedrinho, tetade, indo lá para os lados do capoeirão nos tucanos. E Narizinho? Narizinho, ele não viu, não. Narizinho sumiu, senha. Coitadinha. Eu vim e dizia, senha, que essa história de Sassi ainda ia acabar mais. Onde estarão meus netos a uma hora destas? Ai, Nastássia, que sofrimento. Não chore, senhora. Não chore, que não adianta. Vai ver que eles aparecem. Ninguém pode com aqueles diabinhos. Não quer o chazinho de Alucidre? Faz bem para o coração. O que eu quero é meus netos, Nastássia. Meia-noite, e aqueles dois não aparecem? O que é que vamos fazer, Nastássia?